Sabe aquele ano que tinha tudo para dar errado para os comerciantes? Copa do Mundo, eleição, greve dos caminhoneiros, muitos estavam sem esperanças de que as coisas iriam melhorar e 2018 terminaria com um saldo positivo. Mas no fim, deu tudo certo. Está dando. Nas últimas semanas, a movimentação no comércio de Caruaru superou as expectativas e tem até crescimento em vista. Tanto no comércio geral e no Parque 18 de Maio, houve um aquecimento muito grande com relação aos anos anteriores. Para você ter uma ideia, o percentual de crescimento é de 5% em relação ao ano passado. Isso é muito bom para a região, para a cidade de Caruaru. E nos últimos dias que antecedem o Natal, aí sim é que as lojas vão ficar lotadas. E os comerciantes, que não são bobos nem nada, pescam os clientes pela vitrine, muito bem decorada e com uma palavrinha mágica. Quem nunca entrou numa loja só porque viu que ela estava em promoção, hein? Nessa daqui, todos os produtos estão com preços especiais. Maria Emília está cumprindo a obrigação das compras de todos os anos. Eu já comprei os presentes dos meus netos, agora comprando os pratinhos, vou ver uns copos mais na frente e é assim. Isabela veio de pesqueira comprar roupas para ela e para a família inteira. Eu gosto muito de comprar sempre e variar, né? Aí todos os anos eu venho comprar aqui duas vezes no ano. As roupas também são ótimas opções para presentear. Está se aproximando o Natal e as pessoas estão vindo realmente adquirir não só roupas para passar o Natal em grande estilo, como um presente também para um amigo secreto. E o look tem que estar completo, tudo novo dos pés à cabeça. Nessa sapataria o fluxo de clientes tem sido grande. Vim comprar para minha filha, para o meu esposo e para mim, né? Sempre tem que ter, né? Dar um renovado no guarda-roupa, né? O dia do décimo dá para dar uma aliviada. A empresa contratou novos funcionários para dar conta da demanda e o crescimento nas vendas já passa dos 10%. Nós estávamos com uma perspectiva de um aumento de 6% nas vendas. Hoje nós estamos em torno de 12%, ou seja, nós dobramos esse pensamento inicial que nós tínhamos, justamente pensando nessa economia que ela vinha tímida e terminou nos surpreendendo agora nesse final de ano.